E ontem, à noite, a Prefeitura de Três Lagoas também anunciou o fim da obrigatoriedade. Mas atenção, viu? O decreto tem algumas ressalvas. Quem explica tudo pra gente é a Tati Simo. 11 de março de 2022. Mais um marco na história da pandemia da Covid-19. O dia em que a Prefeitura de Três Lagoas decreta o fim da obrigatoriedade do uso de máscara. Um decreto com algumas ressalvas, aliás. De acordo com Cristóvão Bazan, membro do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, a publicação valida a flexibilização do acessório. O comitê com a secretaria e o prefeito chegaram ao consenso de lançar um decreto, hoje flexibilizando o uso da máscara. Então hoje a máscara está flexibilizada, você pode sair sem a sua casa, você pode ir no restaurante, você pode ir no comércio, no supermercado, sem o uso da máscara. Segundo o Vinícius Neves, médico e também membro do comitê, retirar a obrigatoriedade da máscara já seria uma tendência no município. A gente espera ainda ver o reflexo das festividades de carnaval pra ver como que o comportamento da doença vai aparecer. Nossa recomendação para ambientes fechados é que as pessoas ainda usem, principalmente aquelas pessoas que têm uma comorbidade, pessoas com diabetes, pessoas imunossuprimidas ou pessoas com alguma outra comorbidade que pode, com uma coronavírus, afetar essa pessoa. Então assim, pode, não sinta vergonha, se você não está preparado pra andar sem máscara, se você acha que não é o momento, use a máscara, é recomendado, é saudável e vai estar te protegendo. Estaríamos então agora, mais perto ainda, do começo, do fim de uma pandemia que já atravessa dois anos? Especialistas acreditam que sim. Destacam inclusive que os casos de covid seguem em queda e que a doença perde força em Mato Grosso do Sul e isso tem refletido aqui em Três Lagoas. E por isso, o dia em que muita gente achou que nunca ia chegar, chegou. Já podemos ter a segurança em tirar a máscara e finalmente respirar ar puro sem nenhuma barreira. Me apelou bem, né? Porque está difícil, a máscara também atrapalha um pouco a gente, né? Ninguém sabe quem é quem. Mas o senhor se sente seguro de sair sem máscara? Já, tem, já tomei a quarta dose, né? O bom senso nunca pode faltar, né? O bom senso cabe em todas as ocasiões e nisso também. Então, cada um que preze pela sua saúde, pela saúde dos seus amigos, dos seus familiares, eu pelo menos penso isso. Enquanto tiver alguns casos, eu particularmente utilizarei a máscara, né? Mas antes de sair por aí sem máscara, atenção! Continua obrigatório o uso do acessório nas unidades de saúde e clínicas médicas, tanto pública quanto particular. Nos postinhos de bairro, nos hospitais e em laboratórios. Além das unidades de ensino das redes pública e privada e nos serviços de transporte de passageiros. Moradores com sintomas gripais ou com diagnóstico positivo para a Covid-19 também são obrigados a usar a máscara. E se flagrar alguém descumprindo com essas regras, denuncie. Nesses locais continuou a obrigatoriedade do uso da máscara. Fora isso que está no decreto, você pode usar sem máscara. Nós indicamos que você procure o responsável pela clínica para que ele possa mostrar o decreto, explicar àquela pessoa que nas unidades de saúde, que é o caso, ele não pode estar sem a máscara. E tanto a pessoa como o local pode estar sofrendo algumas sanções, como a multa, que nós temos hoje, até hoje, que vale ela ainda. Se não, pode estar ligando na vigilância sanitária ou na vigilância epidemiológica. Nós vamos estar indo até o local, se conseguirmos, no momento exato, nós vamos estar chegando lá, para que nós também possamos fazer essa orientação a essa pessoa. Para que nós possamos fazer essa orientação a essa pessoa. Para que nós possamos fazer essa orientação a essa pessoa.